Fala aí, tudo tranquilo? Se você não me conhece, meu nome é Fernando e eu sou motorista Uber em Florianópolis. E a dica de hoje é válida tanto para passageiros quanto para motoristas, então se liga nesse vídeo e assiste ele até o final para entender uma dica muito simples, mas que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Um problema muito comum aí no dia a dia, tanto do motorista quanto do passageiro, é o que? É a correta localização do destino. Quando você vai lá e informa o endereço e não informa o número, o GPS, o aplicativo do Uber, ele assume o ponto central da rua como o ponto de destino, não o começo nem o final, exatamente no meio da rua. E aqui sua correta, na rota errada, o sistema pode entender que para chegar naquele ponto central, uma rota alternativa, diferente, até mais longa, é a ideal, fazendo o motorista rodar mais, fazendo você, passageiro, pagar mais caro para chegar no mesmo local. Também pode acontecer da rua ser mão única, o motorista acaba passando do número que você queria para ir nesse ponto central e aí não consegue voltar, pode ser que ele tenha que ir até o final da rua, fazer um retorno, dar toda uma nova volta para conseguir chegar naquele ponto inicial que você queria. Também fazendo o que? Com que o motorista rode mais e você, passageiro, pague mais caro. E esse problema é muito comum, ele acontece muito por causa da lógica do brasileiro, que é o que? Colocar primeiro o nome da rua e depois o número. Se você observar no próprio sistema, quando você vai lá e coloca Rua Tenente Silveira, quando você começa a digitar o nome da rua, o próprio aplicativo, o GPS, o que for, ele já traz embaixo as sugestões de rua, com aquele mesmo nome ou com aquele início de nome. E aí você faz o que? Todo feliz da vida? Ah, essa aqui! Pau! Clique em cima. A hora que você clica, ele já vai para a próxima tela, ele já inicia o GPS, não deixa você informar o número. Aí você, ah, depois eu corrijo, depois eu acerro, e aí acaba gerando o que? Todos aqueles problemas de rota errada para chegar no mesmo destino. Para resolver essa situação, eu recebi uma dica do Beirão Estúdio. Eu não sei se ele é motorista, eu não sei se ele é passageiro, mas ele deixou um comentário aqui sugerindo justamente isso. No nosso dia a dia como motorista, como passageiro, a gente não sabe, não sabe dessa sacada, e acaba colocando só o nome da rua e deixando para resolver depois. E ele falou, ó, Fernando, não, se a pessoa, antes de colocar o nome da rua, seguindo a lógica brasileira, endereço, número, ela colocar primeiro o número e depois começar a preencher o nome da rua, quando o sistema trouxer a sugestão, ele já vai trazer a sugestão correta. Rua, vírgula, número. E aí você pode clicar em cima, já ir para a próxima tela, seguir em frente, acionar o Uber, seguir o caminho do GPS, que não vai ter erro. Você vai estar marcando exatamente a rua e o ponto do número que você quer chegar. Com isso, evitando todos aqueles problemas que a gente já falou, de rota, de tempo, de ter que ficar fazendo volta, de você, passageiro, pagar mais caro, por conta de não ter informado o número e deixar o sistema no automático quando ele marca exatamente no ponto central da rua. Parou, parou, parou. Um lembrete rápido, antes de eu continuar dando a dica aqui, é aquele do sorteio. Lembra do sorteio da bolsinha top ali, dos 20 mil inscritos? Então, no último vídeo, naquele meu do motorista elite, eu falei que se nós chegarmos a 20 mil inscritos até 31 de outubro, eu vou estar fazendo o sorteio de uma bolsinha dessa e a capinha de banco aqui com as plaquetinhas para o motorista top, o motorista elite. Então, para participar, se inscreve rapidinho aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, convida pai, mãe, cachorro, papagaio, convida todos os seus colegas, motoristas, passageiros, a se inscrever, a acompanhar o canal. Agora, voltando a dica, por fim, outra dica que eu deixo é o quê? Quando estiver chegando no endereço, tanto o passageiro quanto o motorista, conversem para ver se o GPS marcou no lugar exato. Não é porque você botou também o endereço e o número, que ele vai marcar precisamente onde você quer parar. Pode ser que, por conta de GPS, daquela margem de erro que o GPS tem, ele marcar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Então, para evitar esse tipo de situação, passageiro, motorista, troquem uma ideia, converse. Eu, como motorista, sempre pergunto, quando eu estou chegando no final, passageiro é um pouquinho mais para o final da rua, é mais para o meio, é aqui no começo mesmo, confirmo com ele para evitar de acabar passando e ter que ficar fazendo volta, ou dando volta em quadra, para não gerar nenhum ônus, nem para mim, nem para o passageiro. Até porque isso também pode influenciar na avaliação, porque o passageiro pode ficar chateado, achar que eu não sabia, que eu não prestei atenção, que eu não fui com o número correto. Então, para se resguardar, para evitarmos problemas, você, motorista, questione, converse com o seu passageiro, quando estiver chegando na última rua, para saber se o ponto que está marcado é o ponto correto. Agradeça aí mais uma vez a sua audiência, agradeça aí o Beirão Estúdio, que deu essa dica para a gente. Se você, passageiro, motorista, tem alguma dica que acha que seria legal, a gente está falando aqui no canal, deixa aqui no comentário. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha. Não se esquece, se inscreve aqui no canal. E lembro que ainda está valendo aquela promoção dos 20 mil inscritos, para concorrer à bolsinha top e à capinha top ali do Motorista Elite. Então, galera, vamos se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Convida mais gente a se inscrever. Atingindo a marca de 20 mil inscritos até 31 de outubro, eu vou estar fazendo aqui o sorteio no canal. Então, vamos lá, ajuda aí, contribui para a gente fazer o canal crescer e realizar logo esse sorteio. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí